Estila, qual que está sendo a tua expectativa para essa noite que foi marcada para o povo da cidade? A expectativa é sempre maravilhosa, é sempre grandiosa, porque tudo que Deus faz é infinitamente mais do que aquilo que nós pensamos ou imaginamos e eu acredito que onde o povo de Deus se reúne, coisas tremendas acontecem, a libertação, a cura, pessoas que chegam aqui tristes, angustiadas, saem felizes, pessoas que chegam derrotadas, saem vitoriosas, então a expectativa é a melhor possível. A gente viu que o público recebeu bem, Sérgio Lopes, a gente viu que pessoas choraram, pessoas falaram em línguas estranhas, houve renovo mesmo da palavra do Senhor. A tua preparação espiritual para que isso também possa acontecer, como é que você lidar com isso? A gente tem que ter uma vida dentro do quarto, trancada, com Deus, condizente com aquilo que a gente é no palco, no altar ou na igreja, onde quer que seja. Porque só o que você é com Deus no secreto pode se revelar através da sua vida quando você está diante de uma multidão. E eu louvo a Deus pela vida do Sérgio, o Sérgio foi um dos meus professores, ele fazia parte do Alto Louvores junto comigo, foi o primeiro grupo do qual eu participei quando eu tinha 15 anos de idade. O Sérgio, a Léia e o Mendonça me ajudaram muito e eu cheguei, ainda peguei um finalzinho da administração dele, fiquei muito feliz de ver o que Deus fez através da vida dele e eu espero que o Senhor continue me usando também, assim como fez com o Sérgio e com cada cantor que pisou aqui nesse Alto Louvores. Oi gente, eu sou a Estela, daqui a pouquinho a gente volta aqui na TV Focus News. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Perder o que é seu amor E seu amor Você conheceu a voz? Você conheceu o atacador? A minha morte cantarei uma canção Bem alto, vai! Tão alto que os prisioneiros Com minha mão O tempo vai acontecer E o tempo vai perder Porque não há bandeiras Onde há A bocação Quando o sol e o dia a noite Tem palavras, Senhor é Deus Quando tem Um, dois, já? Pode ser? Pronto! Dia 31 de outubro de 2013 Está encerrando mais uma noite de adoração E de marcas espirituais Para o povo de Paulista aqui da cidade Que Deus te abençoe E continue conosco em nome de Jesus Deus tem grandes coisas para fazer na tua vida Fica conosco TV Focus News Sempre ao teu lado Deus abençoe Querendo sair Pode ser de um lado Coopismo Virte Coopismo Proic ill AST